Oi galera, estamos em mais um dia de guerra e cara, já comecei muito feliz, cara, tipo, muito feliz, vocês vão falar que é coisa boba, mas é mano, porque depois de 4 dias eu falei com meus amigos de novo, mano, puta velho, acabei de falar que o Inê tava em calcuné, com o Khan, com o Breno e cara, mano, vocês não tem noção, como bem isso daí me faz, mano, foi o que eu falei, galera, pô, antes de tudo, mano, cara, antes de eu tá no guerra eu assisti os caras, mano, e hoje eu tô aqui jogando guerra e... Mano, até hoje pra mim isso é surreal, é inacreditável, sendo bem sincero, mano, é muito inacreditável e, cara, nossa, mano, eu tô muito feliz, velho, tô muito feliz, tipo, de voltar até a internet e, tipo, de tá aqui na cal e falar, caraca, cara, isso daí não foi um sonho, mano, tá realmente acontecendo e eu tô bobo de novo, como se fosse meu primeiro guerra, eu tô bobo de novo, mas enfim, galera, é, vocês comentaram bastante que não compensa pegar calcita e etc, Então eu tô ouvindo o comentário de vocês, eu falei que eu ia ler todos os comentários, muitas pessoas comentaram, mano, que, tipo, a minha respiração é a do som, não a minha respiração, mas a minha família de quem tem a respiração do som, muito obrigado E os comentários estavam bem divididos, entre eu ser a respiração do Kokushibo ou eu ser a respiração do Trovão Galera, pensando bem, eu acho que eu vou escolher a respiração do Trovão, tá ligado? Porque a do Kokushibo eu não sei se eu vou conseguir pegar e ela é um pouco mais difícil Já a do Trovão é um pouco mais easy, então, bom, eu vou tentar pegar a respiração do Trovão, tá ligado? No episódio de hoje e pra gente pegar calcita também, velho Então mesmo eu tendo esses livrinhos aqui, galera, que é o Book of Weather e o Tan... Ah! Interessantíssimo! Bom, mas eu acho que de qualquer jeito eu tenho que falar com o Zenitsu, galera Eu acho que de qualquer jeito... Peguei! Ninguém viu! Ninguém viu! Ninguém viu! Caraca, galera, mano, consegui pegar aqui um negócio muito útil pra mim, velho Nossa, esse daqui vai ser literalmente muito útil Boa! Tá, mano, eu sou muito sortudo, galera Ah, eu preciso achar um Ender Chest, velho E eu também preciso achar um Zenitsu, mano Eu preciso achar um Ender Chest e um Zenitsu Velho, se eu não encontrar um Ender Chest, eu vou simplesmente esconder aqui nesse meu baú, tá ligado? Mas, bom, acho que vai ser bem complicado mesmo eu achar um Ender Chest, galera No meu inventário tem? Não, não tem Se bem que eu consigo fazer um Ender Chest, né, velho? Precisaria só de Obsidian, mano Só que, então, vou ver se eu acho Obsidian jogado por aqui Zenitsu? E aí, Zenitsu? Fala comigo Mano, não seja otário, fala comigo Zenitsu? Zenitsu? Ah, beleza Pronto, Zenitsu Não! Calma! Zenitsu? É com você, não! Eu não quero! O que que eu... Pô, aprendi a do Kokushibo, mano Não! Ah, tá aqui, a do Thunder Caraca, eu peguei várias de uma vez só, mano Boa, moleque! Nice! Tá, peguei aqui a do Zenitsu, galera Pronto, agora eu vou ter que escolher também, galera Meu Deus, mano, tá lagando Ah, mano, porque essa ela não laga, velho Essa ela não laga demais, mano Vai! Mano, acho que é na calça É na bota, galera É na bota, velho Nossa, porque tá lá Ah, o Inê ali, velho Bom, vou correr do Inê, velho Vou correr do Inê, galera Esse é o medo mais sincero do mundo, velho Mano, antes eu vou esconder isso daqui, galera Beleza? Pega meu baú Mano, eu vou esconder Tô vendo aqui, né? Tá, tá safe Ah, aqui tá o Khan, galera Eu esconder por aqui, velho Bom, eu vou esconder nessa casa aqui, velho Vou esconder nessa casa aqui Ah, fique longe, por favor Vou esconder no trem Caraca, esse daqui é o trem Eu posso esconder Bom, aqui tá tendo o trem O Khan tá pra lá Ficou de noite Não acho que o PvP vai ficar on Então, mano Como eu ainda... Ah, velho, é sério É sério que eu caí no mega buraco? É sério que eu caí no mega buraco, galera? Caraca, bom Eu tenho que tomar cuidado, galera Eu tenho que tomar muito cuidado, tá ligado? Porque eu ainda não tenho minhas expirações Não tenho nada Então, bom Vamos usar esse daqui que dá 14 de dano Calma aí Aqui 14 de dano Safe E vou deixar escondido Mano, eu posso aproveitar esse buraco, galera Eu posso aproveitar esse buraco E deixar escondido aqui Então, mano Eu vou ficar só com duas, tá ligado? Vou ficar só com duas E assim Pronto, galera Guarda essa coordenada aí Que no final desse episódio eu venho buscar, tá ligado? No final desse episódio eu prometo que eu venho buscar Até porque eu não vou ficar deixando recurso, galera Até porque eu também não sou idiota de ficar deixando recurso, mano Eu não sou nada burro de ficar deixando recurso, galera Beleza O que eu vou fazer? Eu tenho que subir, mano De alguma forma Mano, tem alguém Mano, quem? Ô, mano Você acha mesmo que você vai me bater, velho? Nossa, seu ser inferior, mano Beleza Agora pega e puxa isso Nice, galera Ah, mano Família Tá mostrando família, galera Beleza É que se eu olhar pra baixo e pular, mano Tem esse bagulho Putz, mano Tá, agora eu fiquei preso, galera Agora eu fiquei preso, mano Beleza Faz isso Tá Galera, eu vou ter que quebrar em cima, mano Eu vou ter que quebrar em cima, galera Beleza Deixa eu quebrar aqui Caraca, mano Aqui vai ser complicado de eu sair, velho Nossa, mano Mas eu também me prendi no pior lugar Na real, galera Eu nem preciso sair daqui agora, né, mano Posso ver esse daqui, ó Isso Botão direito Ah Não Não Calma Não 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 Aí Isso Agora faz assim Calma Pronto Cancela Eu tenho que pegar meu estilo Eu tenho que pegar meu estilo Vai Eu tenho que pegar meu estilo de katana, galera Não Caramba, velho Porque o bagulho tá bugado Cancela Cancelou Ah, velho Ah, velho Isso aí tá Tá tirando essa câmera cara Pronto, galera Ó, comprei Tá, sai Isso Tá, saiu Tá Caraca, mano Se eu não conseguir comprar minha espada Vai ser triste, galera Cancela 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 Aí Não, velho Não Ah, galera Sério Eu vou ter que sair e entrar no servidor, mano Sai, velho O bagulho não quer cancelar pra mim, mano Não tá querendo cancelar, galera Vou ter que sair e entrar no servidor, mano Não tá querendo cancelar, velho Aí, galera Saí e entrei Vamos ver agora Boa Isso Agora faz assim Fight style Isso Eu quero pegar a katana Isso Katana Sim Hum Nichirin Blade Vamos ver qual veio Tá Nichirin Blade Nice Tá Eu não entendi nada, galera Sendo bem sério Eu não entendi nada, mano Mas É isso, tá ligado Pode ser bom Pode ser ruim Eu não entendi nada, velho Eu vou deixar um baú aqui também Aqui no trem, galera Guardado Minhas coisas Entendi, então Tem meio que essas escapatórias Do trem, galera Cara, eu vou deixar aqui no final do trem Um baú, tá ligado Aí vocês vão falar Crazy, por que você vai deixar um baú No final do trem Galera, porque então Nesse aqui eu vou colocar É, tipo, essas coisas aqui, tá ligado Tipo, é muito importante pra eu Ficar É muito bom, tá ligado Pra eu ficar andando assim por aí Beleza Pega isso Tá Joga isso aqui fora Tá Guarda também a coordenada aí, galera Deixa isso, deixa isso, deixa isso Deixa isso, deixa isso Deixa isso, 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 isso Beleza, galera Bom Agora isso daqui eu levo Deixa eu ver se eu já aprendi Vamos lá Vamos, vamos Primeira forma Ih, rapaz Eu ainda não aprendi a usar Sendo bem sincero Eu ainda não aprendi a usar Vamos ver, vamos ver Tem que segurar Deixa eu ver se eu segurar Ah, tem um cooldown Ó Eita Nossa Entendi, então, galera Tá, agora todo mundo sabe Que eu tô com o do trovão, véi Todo mundo sabe Que eu tô com o do trovão Vamos lá Eu tenho que comprar mais coisas Galera, mano Vocês tem que me dar mais dica, véi Mano Ai Distance Thunder Deixa eu ver Eu não sei qual é a melhor do trovão, véi Comprei Comprei Ih, não tenho pontos, galera Mano, como será que eu consigo esses pontos, galera? Tá Eu não sei como eu consigo esses pontos Ah Agora, ó, galera Depois eu vou mostrar pra vocês Que tem uns negócios pra eu dar meus upgrades, ó Porque essa addon, galera Ela é de upgrade, tá ligado? É, quando eu não buga Que nem eu tô bugando toda hora, galera Quando eu não buga Que nem eu tô bugando sempre aqui Essa addon era pra ser uma addon de upgrade, mano O Khan Mano Calma Tá, o Khan Acho que quer me atacar Bom Eu acho que sim Toma Tá, eu não sei se dá dano Tá Não sei se dá nada de dano Mas, bom Vamos guardar Respira, respira, respira Respira e confia Respira e confia Respira e confia Mano Eu acho que ele quer lutar, galera Acho que esse doido não quer negociar, não Tá Respira e confia Ai É, ele é forte, galera Pronto Oxe, por que não comeu? Aí Agora comeu, galera Caraca, mano Tá muito lagado, velho Ô, Khan Eu tava aprendendo a jogar, mano Pô, Khan Eu tava aprendendo a jogar, velho Vai Ai Ele me deu maçã Ai Ai Me deu maçã Caramba, mano Acho que ele dropou É sem querer a maçã Nossa Ó a minha vista Beleza Ele dropou É sem querer a maçã Beleza Tá Eu ainda não sei usar Toma Galera Eu não sei usar Calma Calma Eu não sei usar Mano Isso aqui tem uma matéria muito engraçada, galera Porque eu não sei usar minha respiração Eu não sei usar minha respiração Beleza Pegou Vamos Tá Mano O Tense aqui é a respiração dele Tira tudo Toma Peguei Nossa Peguei legal agora Mano, olha o lag Olha o lag É, peguei legal, galera Nossa, vai ser tenso se chegar aqui o Ine com a respiração do sol, mano Porque provavelmente ele deve ter a respiração do sol Pelo que eu conheço esse cara Vai Toma Nossa, eu não sei o que aconteceu Vamos Toma Ai Calma Nossa Tá Poxa, moleque Tá Poxa, moleque Quase fui de vala Nossa Tenho que aprender a combar mais as respirações, galera Mano Eu vou ter que treinar mais nessa Adam, velho Tá Poxa Eu não tô sabendo combar nada da respiração Beleza Se eu tomar alta daquela Eu vou de vala Se eu tomar alta daquela Eu vou muito de vala Beleza Mano É bom comer Não Não é bom comer cap Mas é bom comer essa maçã aqui, galera Nossa, não vai dar Vai ter que ser cap, galera Vai, mano Mas tá muito lag, galera Nossa, mas tá muito lag, mano Nossa, mas tá muito lag, velho Tá muito lag, galera Tá, eu tenho que ter a minha respiração Junta Junta Mano Eu comi a maçã e nem regenerou, velho Tá muito lag Tá Quero ver Mano, olha isso, mano Eu nem joguei pra cá Ai, tá Agora chegou o mineiro, galera Agora chegou o mineiro Chegou o mineiro nessa bagaça Mano, tá um lag absurdo Pronto Tá um lag absurdo Calma E eu não sei usar ainda meu bagulho, velho Olha isso Eu não sei usar ainda meu bagulho, velho Mano, tá um lag absurdo, galera Nossa Isso aqui vai me arrebentar inteiro Mano, não tá comendo a maçã, velho Por algum motivo Aí, comeu Boa Beleza Ó, agora vai focar os dois em mim Pô, mano Você teve dois dias aqui pra jogar, velho Beleza Opa Tá Esse aqui é thunder Alguma coisa Vai, galera Sai Sai, thunder flash Distance thunder Tá Vou ver se eu uso essa distance thunder Beleza Eu tenho que juntar a respiração, galera Ah, minha respiração juntando aqui Entendi Parar da respiração não É, andando a respiração não vai Entendi Bom Poção de cura Óbvio que eu vou pegar Óbvio que eu vou pegar Beleza Mano, eu vou deixar os dois aqui tretando Toma Ai Tô Tô burned Meu Deus Que miséria é essa Tava burned Beleza Agora eu carrego Agora eu carrego Tá Gostei desse daqui Distance thunder Nossa, mano Tava burned, velho Vai ver Toma Vamos Troca 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 de respiração Calma Ai Tá O Khan já sabe combar melhor, mano A respiração, velho Nossa O Khan sabe combar muito melhor a respiração do que eu Tá Tá Carrega aqui E Ah, mano É sério, mano Eu usei a mesma de novo Tá Troca Isso Ah, tá bom, viu Você acha que eu não te vi não, rapaz Ele acha que eu não vi ele não Tá Eu não sei se essa daqui dá dano não, mano Acho que se pegar dá muito dano O cooldown dela Quanto é o cooldown dela? É, dá muito dano Um cooldown dela eu não sei Beleza Toma Nossa Galera, fui de vala Meu Deus Olha esse lag Agora fui de vala Nossa Olha o lag Nossa, tá muito lagado Tá muito lagado Beleza Eu tenho que usar mais essa respiração minha aqui Tá Errou Tá Agora pegou Nossa Tá muito lagado, galera Nossa Nossa, tá muito lag Tá muito lag Eu vou só por conta desse lag, mano Olha esse lag Olha esse lag Mano Surreal, galera Esse lag Mano, olha isso Calma Eu tô nascendo Putz, eu tô Meu Deus Eu tô nascendo Eu tô nascendo Eu tô nascendo no meio da luta Eu perguntei tudo de novo Mano, eu tô nascendo no meio da luta Ah, o Ine usou a décima terceira forma Tá explicado Pô, mas eu tô nascendo aqui Meu Deus Ah, velho E agora Meu Deus Ah, tá Desbruguei Meu Deus Nossa O que aconteceu comigo Eu não sei Mano Caraca, galera Isso aqui tá uma varza, mano Isso aqui tá uma varza Não, já fui Já fui Já fui Já fui Isso aqui tá uma varza, galera Tá muito lag, mano Caraca, eu sei nem pra que serviço Isso aqui é o que? Calcita? Não, é neve Tá uma varza, velho Nossa, mano Tá literalmente a varza, mano Olha o Ine lá Deixa eu ver Ah, essa daqui é a minha Distance Thunder Tá, tá Tô aprendendo, galera Tô aprendendo, mano Não me julguem, galera Não me julguem Não me julguem Cara, tô aprendendo Tá, o Coldal passou Coldal passou O Ine tá lá Não sei o que o Ine quer Ah, ele quer me atacar Provavelmente É, é isso que ele quer Me atacar Meu Deus do céu Ele quer me atacar Provavelmente eu devo dar muito dano Eu devo dar muito dano Pra ele tá correndo desse jeito Eu devo dar um dano surreal nele, galera Eu devo dar um dano legal Então, eu devo literalmente Mano, eu não sei se é o lag Véi, eu não sei Não sei, não sei, não sei Mas tá muito lagado Tá, mano Tá muito lagado Nossa, olha o cão aqui Toma Stand, Thunder Agora fica aqui Respira Respira e confia Respira e confia Respira e confia Eu jogo posição de identidade em mim Respira e confia Mano, por que esse louco tá jogando? Toma Toma Por que esse louco tá jogando posição em mim? Eu não sei Beleza Respira e confia Respira e confia Nossa, olha isso Mano, é isso Mano Mano Tá Poxa Tá muito engraçado de ver isso Mano, eu vou sair fora daqui Eu vou sair fora daqui Eu não sei o que tá acontecendo Tá muito lagado Mano, o que que você... Ah, não, galera Esse vídeo tá uma merda Mano Esse vídeo tá uma bosta Meu Deus Como vocês assistem isso, galera Mano, eu vou terminar o vídeo assim, né Mano, eu tô tendo crise de risco De tão merda Que tá esse vídeo, velho Ai, galera É isso, galera Tamo junto, mano Meu Deus Que vídeo ruim, velho Tá muito ruim Tchau